Eu vou gravar a aula e vou disponibilizar lá no canal do YouTube, certo? Aí eu vou colocar lá a aula de redação, primeiro ano. Êtalo. Êtalo. Bom dia, Êtalo. Só mais um minutinho pra gente começar. Olha, eu deixei exercício lá no Google Sala de Aula. Aí dá uma olhada aí. Beleza, Êtalo. Dá uma olhada lá no Google Sala de Aula pra pegar e fazer as perguntinhas lá e tal. Responde lá as perguntas. Perguntas sobre tipos de texto, viu? Aí eu vou realizar hoje sobre tipos de texto, que a gente já tinha visto no dia 14. Dia 21 teve problema com a questão da internet. Aí, agora a gente... Tá, beleza. Só mais um minuto pra gente começar. Então, quem não atualizou lá no Google Sala de Aula, vai lá, dá uma atualizada, responde lá. É rapidinho. É só uma pergunta, não tem nada assim diferente. A única coisa diferente é a proposta de redação, viu? E no final eu vou falar sobre ele. Aí hoje vai ser sobre a ditadura da beleza. Tobias, Tobias. Eita, ensinei a Tobias lá no século e oitavo ano. Tobias já tá no primeiro ano. E tomara no Valentino, é Tobias. Bom dia, Hélida. Ah, tá. E não sabe... Tô morando no Valentino? Sabia não. Pensava que tu morava por aqui, pelo Cristo. Pronto, deixa só mais... Vou dar um minutinho mais pra gente encerrar. Ah, tá. Agora eu entendi. Pois é, aí, né? Quando você estudou lá no sétimo, oitavo ano comigo, foi... Eu pensei... E eu tenho a ideia que tu morava por ali, pelo Cristo, né? Ah, tá. Se mudou. Ok, então. Vamos começar. Deixa eu ver quem foi que chegou agora. Ercano. Bom dia, Ercano. Deixa eu fazer a chamada aqui. Eu tenho que botar aqui. É João. João Ercano. Aí, Evelyn me deu... Ah, meu filho. Ah, coisa boa. A melhor coisa, então, eu vou apertar a escola. É Boi, entre aspas, né? Aí, se tiver alguma reclamação, ainda sabe. Ó, nós vamos falar, então, revisar sobre os tipos de texto, certo? Então, os tipos de texto, nós vamos revisar, certo? E vamos falar sobre mapa mental e falar... Bom dia, Amanda. Falar sobre mapa mental e falar sobre a proposta de redação. Então, cada vez a aula vai ter cinco minutos para você entrar, 15 minutos a vir de conteúdo, né? O conteúdo extra, que é o conteúdo que vai cair na AV1. E a proposta de redação. A proposta de redação, isso eu vou pedir na AV2. Então, desses temas que eu estou dando... Por exemplo, o primeiro foi sobre o racismo. Aí, agora, vou falar sobre a ditadura da beleza. Então, eu vou tirar um desses temas e vou colocar na AV2, certo? A AV2 vai ser só uma proposta de redação. Eu não vou fazer prova com vocês de marcar cheio, não. Vai ser a atividade de redação mesmo. Aí, eu vou... Eu vou... Vocês vão fazer daquele mesmo jeito. Tirar uma foto da redação, postar no Google Sola de Aula. Essa vai ser a prova da AV2 para vocês, viu? Que a AV1 vai ser conteúdo. Então, a partir de agora, a gente está vendo essa questão de conteúdo. Aí, eu fico perguntando a vocês. Eu vou perguntar a vocês. Vocês têm plantão de redação? Me fala aí no chat se tinha plantão de redação. Certo, não tinha não, né, Caleta? Tá bom. Mas, eu estou dizendo a vocês o seguinte. Se vocês tiverem dúvida, chama no privado, certo? Chama no privado. Pessoal, eu fiz a redação. Dá uma olhada aqui para mim e tal. Aí, eu vou dar uma olhada na redação. Digo o que você precisa acrescentar um pouquinho mais. Ou se está boa. Aí, tal. Então, é para vocês melhorarem, tá certo? Então, a gente vai começar agora. Eu vou compartilhar a tela. Eu vou falar da parte mais fácil, que é sobre mapas mentais. Certo? Mapas mentais. E tal. Gabriel fechou. Gabriel fechou. Gabriel fechou. Pronto. Aí, lembrar que tem exercício no Google Sala de Aula. Lembrar que esse exercício do Google Sala de Aula, ele é parte da sua avaliação AP3. Então, é bom vocês fazerem. Pessoal, eu vou apresentar para vocês a questão do mapa mental, certo? Vocês sabem o que é um mapa mental? Responda aí no chat para mim. Ou pode abrir o microfone, pode falar, se quiser. Se quiser abrir a câmera, pode também, se não quiser. Você... Você... É tal. Aí, você... Pronto. Então, eu vou só revisar para quem sabe o que é mapa mental, certo? Para quem não sabe, eu vou explicar. Olha, o mapa mental, ele é esse... É esse tipo de formato de texto, certo? Que eu coloco o assunto principal no meio da folha e eu vou pegar as setinhas e colocar... Nessas setinhas eu vou colocar... Eu vou colocar os assuntos principais, ok? Então, no mapa mental, tudo que estiver relacionado ao assunto, eu coloco através de setinhas. Então, tem aí, nesse caso, só tem quatro setinhas, mas tem assuntos que tem muitas setas que você pode pegar e destrinchar. É uma forma de resumo, certo? De um resumo que usa a linguagem verbal e não verbal, certo? Ou seja, usa figuras, né? Usa figuras com a parte da escrita, com a parte de palavras. Então, é uma linguagem verbal e não verbal. E o mapa mental, como eu já disse, se coloca o conteúdo, o assunto, aquilo que você quer focar, o tema, no centro da folha e destrincha, através de setinhas, quais são os pontos importantes que aquele assunto tem. Às vezes, ele tem mais de quatro, às vezes, tem muito e você precisa fazer mais setinhas. A gente tem gente que coloca coração, coloca cores bem diversificadas, cores vibrantes, letras diferentes e tal. Então, olha, você tem que colocar o ponto importante e a explicação, o resumo. E, se quiser, você pode botar mais ainda explicação e resumo. Vou passar outra tela aqui, para vocês pegarem e verem como é o mapa mental, certo? Deixa eu ver aqui. Cadê? Tela cheia. Cadê o danado do mapa? Já vou mostrar. Aqui. Aqui, achei. Aí, os mapas mentais são assim, viu? Muita gente já tem essa questão do... Já tem habilidade de usar, certo? Mas, tem outros que não tem ainda, porque ainda não foi apresentado. Então, aqui, olha, nós temos mapas mentais dos assuntos que vocês veem no caso do ensino médio, né? Então, tem mapas mentais de biologia, de história, geografia, de tudo, de todas as matérias. O que você puder imaginar. Então, aqui, olha, esse de feudalismo, nós temos aqui do lado, olha, ele tem várias setinhas. Ele tem essa setinha aí que quase não dá para ver. Vou pegar o da água, olha. O da água. O centro, o tema, foi água. E tudo que estiver relacionado à água, com o resumo aqui embaixo, certo? Você pode fazer. E esse é um tipo de resumo que eu estou falando, né? Que ele usa a linguagem verbal e não verbal. E ele também é bom para se estudar. Então, tudo que você estudar, certo? Tudo que você quiser estudar, você vai lá e faz o mapa mental. Então, tem muita coisa, certo? O mapa mental aqui, olha, tem muita. Tem mapas mentais muito grandes. Tem outros que são pequenininhos. Mas esse aqui da água é perfeito para você ver como exemplo para estudar, certo? Tem um de português, né? Que a gente vê. Tem um dos pronomes, tá? Deixa eu ver um mapa mental aqui mais legível. Olha, a intertextualidade, aí, paródia, paráfrase, citação, epígrafe. Então, essa parte aqui de literatura e redação também é vista, certo? Então, a pessoa pode fazer um mapa mental assim. A pessoa pode usar a forma que quiser, ok? No caso de literatura do primeiro ano, trovadorismo. Aí, as cantigas ou trovas em Portugal, cantiga da Ribeirinha, que foi o primeiro texto da língua portuguesa. Aí, a pessoa quiser botar um desenhozinho, pode colocar, pode colocar as bandeiras. Você pode fazer o que você quiser. Olha esse da conjunção. Esse da conjunção, que vocês veem em gramática. Aí, tem os tipos de conjunção do lado e quais são. Então, fica bom pra você estudar. Então, nós temos essa questão dos mapas mentais, certo? O mapa mental, ele é um resumo do conteúdo, em que o conteúdo fica no centro. E é colocado várias setas para que você possa fazer a explicação daquele ponto importante e um resumo. Então, nós temos aqui, esse exemplo, esse exemplo de um mapa mental, certo? Então, essa é a linguagem verbal e não verbal. E o nome do assunto fica no centro e você destrincha com as setas, os pontos importantes daquele assunto, ok? Então, esse é o primeiro assunto da aula, ele é o mais simples. Nós temos esse assunto mais simples, que a gente vai ter agora o próximo assunto, que é sobre tipos de texto, a revisão, sobre tipos de texto e gênero textual. Agora, eu vou perguntar. Ficou alguma dúvida sobre mapa mental? Então, sabem usar o mapa mental? Certo. Então, tá bom, beleza. Então, mapa mental... Bom dia, Fernanda. O mapa mental é esse aí, que a gente já viu, certo? Fernanda entrou agora, foi Fernanda. Lucas Lira. Aqui, presente. Amanda vai pegar o nome de quem está presente e vai me passar. Amanda é minha assistente, viu? Aí, ela está me auxiliando nessa questão da chamada. Bom dia, Lucas Lira. Bom dia, Fernanda. Fernanda, eu vou só passar a tela de novo e fazer um resumo bem pequenininho sobre mapas mentais. Você já ouviu falar em mapas mentais ou mapa mental? Bom dia, Gabriel Henrique. Lucas Lira já ouviu falar de mapa mental? Ou mapas mentais, certo? Então, o mapa mental é esse aqui. Você coloca o assunto no meio da folha e faz a ligação através de setas daquele ponto que é importante e embaixo dele você coloca um resumo. Todas as matérias, todas as disciplinas, no caso, elas usam mapas mentais. É um tipo de resumo, um resumo que usa a linguagem verbal e não verbal, beleza? Aí, nós temos essa questão de mapas mentais, tá bom? O mapa mental é isso. Bom dia para quem chegou. Eu acho que foi o Davidson. Foi o Davidson? Foi o Davidson? Sim, professor. Acho que foi. Certo, bom dia. Ô, Davidson, você sabe usar mapa mental? Ah, acho que já. Você sabe o que é? Sim. Hein? Sim. Tá bom, então. Então, a gente acabou de falar sobre mapas mentais, que é justamente o que coloca o assunto no centro e os pontos importantes ao lado, através de setas. É um tipo de resumo que usa a linguagem verbal e não verbal, beleza? Aí, nós vamos falar agora sobre os tipos de textos, certo? A gente viu na aula passada os gêneros textuais e os tipos de texto. Então, nós temos agora, aqui, nós vamos observar essa questão de tipos de texto. Deixa eu ver quem falou aqui, certo? Certo, ele chegou agora. Aí, ó, nós temos, então, os gêneros textuais, que são chamados também de gêneros do discurso, e tipos textuais. A gente viu isso na aula, eu vou reforçar agora, para a gente pegar e seguir para o conteúdo que a gente quer dar, sobre a proposta de redação. No Google Sala de Aula, todo dia tem uma pergunta sobre o conteúdo. Então, o conteúdo que está tendo lá é sobre tipos de texto. Atualize seu Google Sala de Aula, que aquilo ali vai valer a AV3. A nossa AV1 vai ser o conteúdo que a gente está dando, certo? E o conteúdo que a gente está dando. Já na AV2, vai ser só a proposta de redação desses assuntos, desses temas que eu estou dando a vocês. Então, eu falei sobre racismo, hoje eu vou falar sobre ditadura da beleza, e cada sexta-feira nós vamos ter um tema de redação. E um desses temas, a gente vai pegar e fazer a redação lá, certo? Eu vou pedir uma redação lá, você, na AV2. Só a redação. Aí, a redação vai ser, você faz a redação, vê a proposta, faz a redação, e posta a foto da redação, certo? Se tiver dúvida, não tenha vergonha de chegar no privado. Professor, deixa eu olhar essa redação aqui. Professor, dê uma olhada nessa redação aqui, aí eu vou olhar, vou dizer o que você precisa melhorar. Aí, nós temos aqui, como eu disse na aula passada, os tipos textuais e os gêneros textuais. Os tipos textuais, deixa eu voltar lá para falar, os tipos textuais são cinco ou seis, certo? Cinco ou seis. A gente já viu alguns na aula passada e nas primeiras aulas. Foi a narração, a descrição, a dissertação, certo? Que a dissertação é a argumentação. Aí, na última aula, eu falei sobre o texto expositivo e o texto injuntivo, certo? Esses são os tipos de texto que nós temos. Ainda tem mais um que é chamado texto poético, que é só poesia. Esse é mais fácil de identificar. Então, nós temos essa questão de tipos textuais, que são cinco, que vocês têm que prestar atenção. E todas as outras coisas são ligadas a esses cinco, são chamados gêneros textuais. Por exemplo, um telefonema, uma carta, uma receita, uma receita culinária, uma bula, um convite, um seminário, um bilhete, um e-mail, um blog, um Tumblr, uma mensagem de WhatsApp. É tudo gênero textual, certo? Então, eles lá têm essa parte, esses aí têm características de um dos tipos de texto. Então, pode ser narrativo, pode ser descritivo, pode ser argumentativo, ok? Mas, quando a gente vai ver essas partezinhas, eles vão chamar gêneros textuais, que eles vão estar incluídos dentro daqueles cinco tipos de texto. Eu disse pra vocês que pra se comunicar, eficientemente, é preciso a pessoa ter habilidade, certo? Tem gente que fala, 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 mas não fala nada com nada, certo? E acha que por falar muito, quer saber de tudo e tudo bem, essas coisas. Então, não é assim. A gente tem que também saber o fim. Mas a questão aqui é sobre a comunicação. Se você se comunica eficientemente, você tem conhecimento da língua e você tem habilidade com isso. E eu falei sobre os elementos da comunicação, que são seis, certo? Os elementos da comunicação. Eu vou colocar até aqui. Os elementos da comunicação, vou colocar aqui. Eu falei pra vocês que Roma Jacobson, ele disse, ele disse que pra haver comunicação tem que ter esses seis elementos. Um emissor que manda uma mensagem pra um receptor, certo? Que essa mensagem, ela usa um canal. No caso, eu tô falando aqui, eu como estou falando, escrevendo é o canal falado e o canal escrito. É o canal oral e o canal é escrito. Eu estou usando o código, que é a língua portuguesa, certo? E eu estou usando um referente, que é o assunto que eu tô falando. Então, Amanda, você sabe linguagem de sinais? Libras? Davidson, você sabe Libras? Não, professor. Só das figurinhas. Certo. Então, assim, tá bom. Então, imagine se alguém viesse falar com Davidson ou Amanda, que não sabe o código, que é Libras. O código é a língua que se fala. O código é aquilo que a gente tenta entender. Então, o código, imagine aí o código de Libras, que Davidson, ele não tem conhecimento, nem eu, nem Amanda. Aí, uma pessoa vem aperreada falando lá naquele negócio de Libras e tal, assim. E aí, não vai haver comunicação. Por quê? Porque a gente não conhece o código. Nem eu, nem vocês. Aí, a pessoa fica lá. A gente vai tentar adivinhar. Às vezes, adivinha de forma errada. E aí, é um problema só. A gente não tem essa comunicação. Mas, se alguém vier falar em espanhol com você, Davidson, você consegue entender? O código, ele é acessível a você? Você consegue entender? Consigo. Um pouco. Então, no caso, Davidson, que sabe espanhol, ele pega e ele sabe o código de espanhol, o código espanhol. Então, ele sabe. Então, vai haver a comunicação. Se não conhece o código, tem falha na comunicação. Amanda, você sabe inglês? Desenrola o inglês, minha assistente. Um ano de curso, porém, se eu falava com a comunicação. Quem? Amanda, um ano de curso de inglês. Ah, então ela sabe. Se ela sabe falar em inglês, do speak in English. Isso é mais ou menos. Beleza. Aí, olha. Ela conhece o código de inglês. Então, o código de inglês, ela... É a comunicação se uma pessoa que fala inglês vier falar com ela. Então, não tem falha na comunicação, certo? E, no caso, se vier uma pessoa com um livro em braile, aí o código... A gente, nem eu, nem vocês sabem, né? Eu suponho que a gente não saiba que o código ali a gente não tem como identificar aquele código, porque é mais complicado, tem que estudar, tal. Então, a gente tem essa dificuldade. Não há comunicação se uma pessoa que é cega, que sabe em braile, ele vier falar com a gente, trazendo o livro, pedir pra gente traduzir aquele livro. Então, a comunicação se processa desse jeito, certo? O emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente. São esses seis elementos da comunicação que fazem parte do dia a dia da gente com que a gente se comunica, né? Então, esses são os processos de comunicação. Quando a gente vai falar... Quando a gente vai falar pra alguém, a gente vai ter que escolher alguns parâmetros, algumas regras. Por exemplo, eu vou falar com uma criança, eu não falo da mesma forma que eu falo com um adulto. Eu não falo da forma que eu falo com um adulto, eu falo com um adolescente. Então, a gente tem que saber com quem está falando, quem é o público-alvo, certo? O que é que vai falar, qual é a finalidade e qual é o assunto do texto. Então, a gente tem que ter em mente sempre isso pra gente não se perder. Aí eu disse que existem os tipos textuais, que são a narração, a argumentação, a argumentação, a exposição, a descrição, a exposição, a descrição, a descrição, aí eu vou explicar mais os outros dois pra gente entender melhor. Então, as sequências textuais, existe a narrativa, ou sequências textuais, que quer dizer a mesma coisa de tipos textuais. Eles só colocam outros nomes, só pra confundir a cabeça da gente, viu? Quando vocês forem fazer concurso, público, for fazer o Enem, aí eles vão colocar lá vários tipos de textos e vários gêneros textuais. Então, você vai ver que vai ter uma carta, vai ter um bilete, vai ter uma charge, vai ter uma reportagem, uma notícia e tal. Então, nós temos isso aí, olha, a narrativa, que nós sabemos que é contar uma história, a descritiva é detalhar alguma coisa, a argumentativa e a expositiva é bem parecido, que é o que nós chamamos de dissertação, a injuntiva é a da propaganda, é aquela que usa verbos no imperativo, certo? Ela vai usar, você vai ver sempre na propaganda, pega no imperativo, compre aqui no armazém paraíba, é o lugar barato de comprar e tal. O Natal está chegando, começar a se preparar no armazém paraíba, é o lugar de comprar. Aí, dia das crianças, o papel é pio, todo mundo já viu a propaganda da papel é pio e tal. Então, nós temos aqui essa questão, essa questão da injunção. A injunção é a propaganda, o verbo é no imperativo, ele tenta convencer você de fazer alguma coisa. Às vezes, o padre, o pastor, ele está lá na igreja, aí ele tenta convencer você, irmão, vocês têm que se converter e tal, 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 essas coisas assim. Então, o professor também usa essa linguagem de injunção, que é justamente essa questão do convencimento, certo? E nós temos essa questão de que se usa esses verbos no imperativo, não esquece sobre isso, não, certo? Então, esses são os tipos textuais. Aí, nós vamos agora ver um documentáriozinho sobre a proposta de redação, certo? Nós vamos ver aqui a proposta de redação e falando sobre algumas questões. Eu vou trazer para vocês algumas observações. Deixa eu ver aqui outra coisa. Espera aí, deixa eu virar aqui. Eu vou passar a proposta de redação para vocês e vou falar sobre o documentáriozinho que tem aqui. Olha, nós temos aqui, eu estou falando para vocês, aí nós temos a questão da ditadura da beleza, certo? A ditadura da beleza, deixa eu ver se vai. Ela é muito forte, é um padrão de beleza que as pessoas seguem, que as pessoas, elas estão, estão assim, muito... A sociedade impõe esse padrão de beleza, certo? Então, nós temos desde muito tempo essa questão do padrão da beleza. Na época de 1800, o século XIX, o padrão de beleza era de mulheres gordas com a cintura fina. E para isso, eles usavam um espartilho, certo? Usavam um espartilho. Então, nós temos esse padrão de beleza, certo? Do século XIX, que vai ser usado, vai ser tirado, aliás, depois, vai ser tirado depois, quando chega o século XX. A mulher, se vocês não sabem, mas a gente não tem conhecimento, a mulher usava aqueles vestidos longos, como aquelas bundas de pano e tal. Ela usava o espartilho, que tinha que afinar a cintura. E a mulher era gordinha. Davidson, você sabe por que a mulher era considerada bonita, gordinha, no século XIX? Davidson, você sabe por que a mulher era considerada bonita, gordinha, no século XIX? Oi? Você sabe, Amanda? Escreve aí, Tobias. Aí eu vou falar logo, senão não vai dar tempo. Essa aula é muito curta para eu ficar com vocês. Tobias, é muito curtinha. Aí, olha, muito bem, hein, Tobias? É isso mesmo. Olha, a mulher que tinha, que era gordinha, era considerada uma mulher rica, que ela tinha condições de comprar comida para comer bastante, certo? Então, ela, além de ser bonita, da forma com a cintura fina, ela tinha a questão dessa questão social, ok? Mas, no século XX, vai mudar esse padrão. O padrão, as mulheres começam a deixar aquelas botas de pano, tal, tal, tal. Aí, tem a mini saia, depois vem a questão do... A questão do... A questão do... Que a mulher começa a ter uma revolução, uma revolução grande. E a gente vai entrar nessa questão do século... Mais ou menos século XX, mas as décadas de 80, 90 para cima, ok? Aí, o padrão da mulher ficou padrão de mulher magra. A mulher, ela só é considerada bonita, se for aquele padrão magro. barriga sequinha, não sei o quê, babapá, aquele negócio tudinho que a gente conhece e vê com relação a essa moda que as pessoas inventam, certo? Então, nós temos esse padrão na sociedade. E as meninas, elas, querendo uma parte, meninos e meninas, querendo entrar nesse mercado de trabalho, que é uma profissão, eles começam a fazer uma mudança total no seu modo de vida, no seu padrão de vida, na sua vida, deixando sua vida saudável, para deixar um aspecto mais, assim, diferente, certo? Então, a mídia, ela impõe isso, a televisão impõe isso, hoje a internet também. Se você for ver esses blogueiros, essas blogueiras gostam de ostentar, ostentar o corpo bonito, a mulher toda de biquíni lá, mostrando o tanquinho e tal, e o homem também. Mas lembrar que isso vem desde a Grécia, viu? A Grécia valorizava o corpo, viu? Valorizava o corpo. Então, a gente tem que ver essa questão, uma alusão histórica com a Grécia. A Grécia, ela tinha essa questão de valorizar o corpo. É tanto que as estátuas lá, os deuses gregos e tal, essas mitologias da Grécia, os homens, porque se aparecia mais os homens, os homens são tudo fortão lá e tudo mais, tudo bombadão. Aí vem essa questão para a modernidade, para a academia. Aí as pessoas, para ter uma autoestima melhor, ela vem para a academia, certo? Ela vai para a academia para se emalhar, para melhorar o corpo, melhora, de certa forma, a comida, a alimentação e tudo mais. Eu vou passar aqui para vocês um documentáriozinho, certo? É uma sessão por um corpo perfeito. Muitas pessoas acabam enxergando uma imagem distorcida no espelho. Para os anoréxicos, por exemplo, seu peso e sua suposta aparência se tornam inaceitáveis. E as medidas, para se alcançar o corpo idealizado, a maioria das vezes são agressivas e podem levar até a morte. Aí a estudante Natália Gissoni sentiu na pele esta angústia. Eu tinha uma agenda no diário, assim, quando estava quantas calorias eu comia por dia. Eu anotava tudo, assim, quando eu coloquei duas colheres de arroz, tantas calorias. Só que assim, uma mulher adulta, a pessoa de duas mil calorias para se manter em pé. Eu achava isso uma besteira, eu falava, não, quem está sabendo? E assim, aí eu anotava, tipo, duzentas, mais trezentas, aquilo que eu coloquei. Então, amanhã tem que comer menos que quinhentas. E daí eu ia comendo cada dia menos. A meta era sempre bater o dia anterior. Chegou ao extremo de ficar quase um mês sem comer nada. Quando você está nesse processo, assim, de não comer nada, aparece uma eternidade. Porque você acaba sentindo fome. É impossível você não sentir fome em nenhum momento. Mas você, tipo, você sente muita dor no estômago e você resiste, assim, tal. Tanto é que eu falava, assim, com ó, orgulho, ah, depois que passar pela dor de estômago, está ótimo. Basicamente, a anorexia é o medo obsessivo de engordar, o distúrbio alimentar que mais atinge a população no mundo. Normalmente, a pessoa com essa doença não consegue consumir mais do que duzentas calorias por dia. Ou seja, dez por cento do que devemos consumir. Eu só comia quando eu sentia, porque, assim, eu sentia muita vertigem e achava que, ah, eu sentia vertigem, porque eu sentia vertigem. Mas não, é porque eu estava muito fraca. E daí eu levanto, quando eu sentia, assim, que eu levantava da cadeira e eu sentia que ia desmaiar, assim, daí eu falava, não, eu vou comer uma bolacha, gostava. Era isso que eu comia no dia. Se nós pensarmos na personalidade como um ser reencarnado, ele não é fruto somente da sua condição atual. O indivíduo em polaridade é um ser muito essencial. Então, o indivíduo já traz suscetibilidades internas que facilitam ele ser atacado ou influenciado pela condição social. Então, o espírito que tem um certo problema com a sua identidade ou com a sua autoimagem, ele pode ficar mais afetado ainda. Existe uma história de um médico que tratava uma paciente na faixa de 60 a menos de 40 quilos. E ela tinha uma distorção de idealidade, onde ela achava... Pronto, então nós temos essas informações bem legais no início, né? Eu não sou espírita, né? Mas esse documentário no início, ele é bem interessante. Aí, nós temos essa questão aqui da anorexia e da bulimia, certo? É uma doença assim. Então, pessoal, só falta um minuto. A gente tinha mais coisas pra falar, mas não deu tempo. Aí, na próxima, a gente retoma essa questão, viu? Boa aula pra vocês. Boa sexta, bom fim de semana. Qualquer coisa, você vai chamar no privado aqui com suas dúvidas, tá bom? Tchau vocês, tchau!